Eu sei, Juva, eu sei, eu conto, obrigada, obrigada. Reginaldo, não vá te abandonar, Vinácio. Pensa que tá fazendo um sacrifício por uma causa maior, meu querido. E vai ser recompensado, hein? Porque confia no Naldo, cara. Tu não tá sozinho nessa. E vai ganhar muito dinheiro. E dinheiro abre todas as portas. Cumpra o nosso trato, hein? Faz tudo como a gente combinou. Aguenta firme, cara, aguenta firme. Daqui a pouco tu vai ter certeza que agiu da maneira certa. E não vai ter do que se arrepender. E não vai ter do que se arrepender. Bruno, volta aqui. Bruno, volta aqui. Bruno, volta aqui. Eu nunca vou te esquecer, mãe. Olha, desculpa as vezes em que eu fui marrendo com você. Desculpa também por eu ter chamado você de chata. Você nunca foi chata, mãe. Eu que sou um burro. Eu queria ter sido um filho melhor pra você. Porque você foi a melhor mãe do mundo. Eu não vou esquecer dos lances que você tentou me ensinar. Eu juro... Que um dia você vai ter muito orgulho de mim. Ai, as últimas horas foram muito difíceis. Principalmente pra nós dois. A gente... Discutiu muito um com o outro. Brigamos. Falamos coisas muito duras de se ouvir. É verdade. Mas faz parte da vida, Reginaldo. Também faz parte da vida perdoar e dar uma chance ao outro. Poxa, a senhora vive passando a mão na cabeça até de quem não é parente seu. Acontece que eu não tenho com eles a mesma responsabilidade que eu tenho com os meus. Ai, então quer dizer que seria melhor manter o seu sangue pra poder ganhar um pouquinho da sua compreensão? Reginaldo, pare. Se você quer continuar brigando... Não, não quero. Não quero brigar. Eu só resolvi falar porque eu achei que nesse momento eu pudesse contar com a sua compreensão. Pensei que a senhora pudesse se emocionar, que a senhora fosse capaz de me dar uma chance. Por favor, mãe. Eu sei que por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir atender suas expectativas. Mas mesmo assim eu sou seu filho. É verdade. Você é meu filho. Faço o que você fizer e... Eu sou sua mãe. Do jeito que você for. Vamos recomeçar? Hum? Vamos partir do zero? Vamos, meu filho, vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL